E aí, eu fui lá, corri, aí na hora que eu fui pegar meu tempo, o cara que dá o tempo lá é amigo meu, aí ele pegou e falou, porra, Dabi, você fodeu com o cara, é o quê? Tipo, fiz nada, cara, mano, o maluco do ideia veio aqui, na hora que ele viu que ele tava em quarto lugar e você em terceiro, ele falou, vai tomar no cu, tô perdendo pra aquele maluco, os carros estão adaptados, vai se foder, pegou o carro e foi embora, o cara apagou pra correr, tomou um pau pra mim e foi embora, foi muito livre, eu rachei o bico, viado. Era uma ideia? Era um Fiat ideia, rachei o bico, mano. Nossa, a praça é nossa. Mano, o maluco foi embora. Agora na arrancada, na arrancada eu já corri algumas vezes e, mano, já dei pau nos carros muito loucos, já tomei muito pau nos carros fortes também, que a arrancada é mais sorte, tá ligado? A arrancada você foi aonde? Interlagos? Já corri no Interlagos, já corri no Race Valley, já corri em Piracicaba, lá. Onde que é o Race Valley, Pipiu? Tremembé, é uma das melhores, se não for a melhor pista de São Paulo. É? Nunca fui, mano. Os carros mais fortes... Dá pra ir assistir? Dá, só que lá, tipo, lá só corre canhão. Que dia que tem? Puta, e tem que acompanhar, porque, tipo, os carros que vão lá não são carros que correm todo dia, tá ligado? Todo mês, por exemplo. É, tipo, Opala de dois mil cavalos, tá ligado? Não tem. Me dá um salve, Pipiu. Não dá pra ser só aí, entendeu? Você lembra de mim, será? Chama, cara. Me dá um salve. Quando tiver um desse, é desse aí que eu quero ir. Os Opala. Eu vou ver com o Gabriel Camargo. Se ele tiver com mais um banco, vou pedir pra ele pôr mais um banco no carro. Não, não tem. Não tem como. O Gabriel Camargo... Não vai pôr. Se eu não me engano, o Opala mais rápido é dele. Não vai. O Gabriel Camargo, o moleque de gente pôr pra caralho. Não é. Ele tem dois Opalas. O Opala dele já tá mais de um milhão. Não é. Em investimento. Não. O bagulho só freio no paraquedas, cara. O bagulho é louco. Tipo, o meu carro, tá ligado? O Camargo passava... O Camargo é largo? Pra caralho. O bagulho desse tamanho. Eu passava, tipo, com o Jetta, eu passava uns 130 por hora. 130, 140. Uns 200 metros. 201 metros que eu corri. Tá porra. O Camargo deve passar uns 250 por hora, tá ligado? 200 metros. O bagulho é um absurdo. O bagulho é um absurdo. Tem que ter coragem pra segurar o carro no braço. Quantos cavalos é? Ele deve estar com em torno de 1.900, 2.000 cavalos. Que motor que aguenta isso aí? Não, aí é. Não tem nada de Opala mais. Só carroselinha. É, mano. Só a carroceria, caralho. O resto já era. Não tem quanto de motor ali? Vai, chuta abaixo. Não é ele mesmo falando, chuta aí, baixo. De investimento? É. Não, é uma milha. Uma milha passa. Uma milha pra mais. O nível de carro. Hoje tem o Armagedon, que é a corrida... Fora o por mês que esses carros gastam, né? Pai, você tem que manter a manutenção em dia. Manutenção por mês, gasta uns 5 contos por mês? Esse carro vai? Ah, pode jogar mais. Uns 10 contos por mês. Por aí. Você tem que estar muito de olho em claro detalhe. Vocês entenderam, rapaziada? Se estoura um motor desse e você tá 250 por hora, aí vaza a hora no chão, você vira carne moída, né, irmão? É, né? Apesar que assim, o carro é todo preparado pra bater, né? Tem gaiola, o banco de alamino. É, mas... É já 200 e tanto, amigo. É foda, amigo. Ah, mas vamos lá. Tem hoje o Armagedon, que é a maior... É tipo, tem as listas de São Paulo. Eu faço parte da lista da área 011, obviamente. Tem as listas, na verdade, do Brasil. Tipo, 63. Tem a lista da 013. Cada cidade tem uma lista. E aí, eles pegam os 10 mais rápidos, se juntam e vão correndo no Armagedon. Que é uma corrida, tipo, vale, sei lá vai. Tipo, 50 pau, tá ligado? Aí os caras vão e começam a correr. 50 pau pra esses caras, não é nada na questão do que eles gastam pra poder deixar o carro andando. Mas é mais um motivacional, assim. Só que, mano, tipo, tem Chevette com motor 1.6 de 1.200 cavalos. 1.300 cavalos. É só, tipo, vários, vários gols 4x4. É um bagulho, mano, um patamar que o Brasil alcançou que ninguém acreditava, tá ligado? É muito insano, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual que é a chance de nós fazer, sei lá, uma arrancada, eu desafiar alguém com a minha moto e alguém com o carro? O seu carro, você acha que você fala com a minha moto? Sexta, sábado. Não, porque meus carros não estão andando, né? Não, mas quando andar? Quando andar, é marcha. Sexta, sábado e domingo agora... Eu te desafio. Não, mentira, não dá, caralho. Eu preciso dar com o meu carro pronto. Não, com o seu carro pronto, porra. Eu digo pronto da preparação, caralho. Você acha que dá ou pega? Você acha que o seu carro aguenta com a minha moto? Não. Não? Acho que não, mano. Que carro que você acha que aguenta? Tem que ser os 4x4. Vamos colocar do lado, então. Vamos colocar do lado pra ver também, porque às vezes não, filho. Então, isso que eu falo, sexta, sábado e domingo vai ter arrancado a Entre Lagos. Será que a gente consegue pôr a minha moto lá? Não, eu tô sem a moto agora. Só ir agora. Eu escolho a moto e vai. Não, eu tô sem a moto por enquanto, eu vou viajar também esse final de semana, daqui 15 dias. No próximo Ara 011 que tiver, eu te coloco lá pra você correr e você descobre o seu tempo. Não, mas eu queria correr já com você, porra. Então, mas o meu carro vai demorar, mano. Eu não consigo correr com alguém, mas eu vou correr com alguém lá? Se você quiser levar alguém pra correr com você, se quiser correr com alguém que esteja lá. Se você quiser levar algum carro, alguma moto, só avisar. Isso aí é fácil. Mas eles não liberam pra qualquer moto, né? Não, mas aí é... Pra nós. É. Não vai conseguir um esqueminha lá. Foda. Vamos fazer essa porra? Tem bastante youtuber. Você conhece a Auto Super? Tchau, tchau.